E quem for contra vai chorar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E quem for contra vai chorar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O prazer de estar aqui, prepare o seu coração, só capaz de apostar, minha mozeira vai te emocionar Amanheceu, que tal a gente erguer as mãos pro céu? E agradecer a Deus, o prazer de estar aqui, prepare o seu coração, só capaz de apostar, minha mozeira vai te emocionar Bom dia é carnaval, vem ver a esperança renascer, eu vi o lindo sonho florescer, nós todos somos um E o que trazer a pátria o caos, fazer a nossa essência se expressar, o abenço do abenço ser normal, nesse solo ancestral Nasce com as flores, quase primavera, árvore de árvores, meu Ibirapuera Nasce com as flores, quase primavera, árvore de árvores, meu Ibirapuera É, 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 é o presente que o passado fechou Futuro, futuro para sempre a preservar Espaço perde onde o tempo para, 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 transforma, transforma Toda a energia do ar É tudo, tudo esporte Da arte e cultura Saúde mais pura Comprimento em sãos É tão bonitinho Contemplar o infinito Osas e osas Osas Pra comemorar Cantar pra você Chegou na semana Toda a cidade Mostrando a sua identidade Amanheceu Amanheceu Que tal a gente erguer as mãos do céu? Bateria com identidade Agradecer a Deus O prazer de estar aqui Prepare seu coração Sou capaz de apostar Será mais emocionado? Amanheceu Que tal a gente erguer as mãos do céu? Eita a mãos do céu Que agradecer a Deus O prazer de estar aqui Prepare seu coração Sou capaz de apostar Minha parceira vai te emocionar Oi, bom dia! Bom dia! É carnaval Vem ver a esperança renascer Eu vi o lindo sonho florescer Nós todos somos um Trazer a paz Vem ver a esperança renascer Presidente Angelina Muito obrigado! Muito obrigado! Alô, Pá, que alô, Pá, meu vice-presidente! Nasci com as flores Nasci com as flores Quase primavera Quase primavera A folha de amores, meu Ibirapuera Assim como as flores, nós imprimos a terra A folha de amores, meu Ibirapuera É presente, é presente que o passado nos deixou Salve a nossa convenção, futuro para sempre a preservar O espaço verde onde o tempo para, transforma Toda energia do ar, é tudo um esporte Para a antipultura, salve a nossa vacina Salve a nossa convenção, que Deus abençoe A gente passa a chegar no melhor lugar, rola o povo Pra comemorar, cantar pra você Chegou a Brasil, nasceu do nosso site Mostrando a sua identidade Amanheceu, amanheceu Que tal a gente ergueira com você E agradecer Agradeça a Deus O prazer de estar aqui Eu quero ouvir Levar no seu coração Sou capaz de apostar Será mais de emoção Tô de emoção Um beijo no coração Um beijo no coração Um beijo no coração Olá, канал Obrigado.